O meu amor sozinho É assim como um jardim sem flor Só queria, poderia dizer a ela Como é triste se sentir saudade É que eu gosto tanto dela Que é capaz dela gostar de mim E acontece que eu estou mais longe dela Que da estrela ao reluzir da tarde Estrela, eu lhe diria Desce a terra que o amor existe E a poesia só espera ver Nascer a primavera Para não morrer Não há amor sozinho É juntinho que ele fica bom Eu queria dar-lhe todo o meu carinho Eu queria ter felicidade É que o meu amor é tanto Um encanto que não tem mais fim No entanto, ele nem sabe que isso existe É tão triste se sentir saudade Amor, eu lhe direi Amor que eu tanto procurei A quem me dera Eu pudesse ser A tua primavera E depois morrer E depois morrer E depois morrer O meu amor sozinho É assim como um jardim É assim como um jardim sem flor Só queria, poderia dizer a ela Não é triste se sentir saudade É que eu gosto tanto dela Que é capaz dela gostar de mim E acontece que eu estou mais longe dela Que da estrela ao reluzir Da tarde Estrela Eu lhe diria Desce a terra Que o amor existe E a poesia Só espera ver Nascer a primavera Para não morrer Para não morrer É assim como um jardim E a poesia É assim como um jardim